Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Mídia Max.com Eu tenho certeza que você já ouviu falar do SENAC Mas você sabe qual o serviço realmente que ele presta? Você vai conhecer um pouco mais do SENAC agora O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Esteve presente na Expo MS Industrial Quem passou por lá, pôde conhecer os diversos serviços Que essa entidade oferece à sociedade Não há lugar melhor para falar em mão de obra qualificada Do que em uma feira da indústria Por isso, o SENAC divulgou um importante trabalho Chamado Soluções para o Varejo E o SENAC traz para a feira uma solução de varejo O que é isso? É um pool de cursos, de consultoria Que atende o empresário desde a identificação das suas necessidades Até a questão de ajudá-lo na solução disso Então nós temos a consultoria que ajuda o empresário a identificar as suas lacunas de competências internas E os cursos de vendedor, de gerente, de logística, de tecnologia Tudo que leva a empresa ao sucesso Se depender do SENAC, as empresas não precisarão mais buscar em outros estados profissionais capacitados E isso já é uma realidade no Estado A oferta de qualificação dessa mão de obra E é nesse aspecto que o SENAC se apresenta Trazendo essa solução No sentido de qualificar a mão de obra de forma paulatina e consistente E no estande na Expo MS Industrial Também foi apresentada a maquete da nova estrutura do SENAC Para maiores informações sobre o SENAC Entre em contato pelo telefone 3312-6260 Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música